Música Bem-vindos novamente. Vamos iniciar o tutorial automatizando serviços de redes com a versão Python. Para isso, quero apresentar os instrutores que serão encarregados do tutorial. Eduardo Barazal Morales, coordenador da área de formação de sistemas autônomos do NIC-BR. Lucas Jorge da Silva, analista de projetos do CERTO-BR e NIC-BR. Tiago Júnior Nakamura, analista de desenvolvimento do NIC-BR. E Walderson Modesto da Silva, analista de projetos também. O objetivo do tutorial é aprender sobre uma das linguagens de programação mais populares, Python. Eles vão tratar sobre o processo de automação de redes, como criar um ambiente do zero e como fazer alguns processos de infraestrutura, dentre outros. Antes de iniciar o tutorial, queremos lhes falar que a sessão vai ser principalmente em português. Então, lembrem que temos tradução simultânea, tanto na sala quanto na transmissão remota. Ofereço a palavra aos palestrantes do tutorial. Bom, a gente vai apresentar agora para vocês um tutorial aí de... como você fazer algumas automatizações de redes com Python. Mas para a gente falar de automatizações, a gente precisa passar por um passo que é introdutório, que é explicar um pouquinho sobre Python. Então, a gente vai mostrar aqui agora, através de alguns slides, a importância de você saber um pouquinho de programação para incentivar todos aqui da área de redes a começarem a entrar nesse mundo de programação. Por que escolher a linguagem Python? E aí a gente vai entrar em alguns conceitos, como por exemplo, algumas lógicas de programação antes de programar. Até para a gente aí explicar um pouquinho para vocês como que é um pensamento lógico na hora de criar um programa. Aí a gente vai adentrar em comandos básicos de Python, para depois entrar nos scripts de automação de redes. Então, começar ali, por que é importante a gente precisa saber ali de programação? Então, hoje em dia, os profissionais da nossa área, eles precisam saber um pouco da sua língua local, da sua língua nativa, da sua língua materna. No caso aí, nós como somos brasileiros que estamos dando aqui o tutorial para vocês, sabemos português. Mas o mercado exige muito mais do que só você saber uma língua, precisa ter ali um conhecimento de uma segunda língua. E aí, no caso, o inglês é uma das línguas mais importantes, até porque boa parte das documentações, sejam de redes ou de programação, estão escritas em inglês. Então, fica mais fácil para você compreender e achar material de referência para melhorar os seus estudos. Então, saber também aí o inglês é importante. Mas isso só para o mercado já não basta, né? A gente precisa pensar também em uma linguagem de programação. Para a gente poder começar a fazer algumas automatizações e melhorar, inclusive, ali algumas tarefas que a gente faz cotidiano, que são muito repetitivas, para a gente ganhar mais tempo e conseguir produzir muito mais coisa. E aí, a gente está recomendando aí vocês trabalharem com a linguagem Python. E por que a gente precisa saber uma linguagem de programação, além de comentar todas essas coisas que eu mostrei anteriormente? É porque a programação vai aumentar a sua produtividade, vai reduzir essas tarefas repetitivas e, inclusive, vai te ajudar a fazer algumas tarefas mais complexas que demorariam muito tempo para você fazer manualmente. Como, por exemplo, você tem que pegar uma lista, ordenar uma lista, ou então, você está ali querendo fazer um script para mandar e-mails, disparar um aviso, gerar alertas na sua rede para você entender o que está acontecendo. E se você fosse ali depender de uma pessoa para fazer manualmente, você gastaria muito tempo e também atrapalharia ali toda a questão do desenvolvimento profissional. Temos também a questão de fazer testes automáticos. Então, pensando ali, que você também pode testar, então, você colocou ali um dispositivo na rede, você pode rodar ali uma gama de testes para ver se aquele dispositivo está seguro, se ele está com umas boas práticas de configuração, antes de deixar ele aberto para o mundo. Até porque quando a gente vê que coloca um dispositivo na rede sem nenhuma prática de segurança, é questão de segundos que aquele dispositivo seja atacado. Então, você consegue já deixar ali alguns testes automatizados, para quando colocar um dispositivo na rede, ver se está tudo certo, antes ali de deixar ele público, acessível para todos. Então, tem aqui algumas ideias que, para incentivar o pessoal que é administrador de redes, por que deveria trabalhar com programação. Essa questão de automatização básica, de checar se tem conectividade no seu equipamento. Então, por exemplo, você pode deixar ali um script para fazer um determinado ping, fazer ali um trace route, para ver se está tendo conectividade de tempos em tempos, e gera um alerta caso, perca ali a conectividade. Você pode pensar ali em fazer backups periódicos. Então, você baixa ali as configurações, baixa os logs, transfere esses logs para uma outra determinada máquina, faz uma rotação dos logs. Então, tudo você consegue fazer através ali de um pouco de programação. Inclusive, ali, fazendo algum monitoramento de logs, né? Então, se você tiver ali vários registros, é claro que existem já ferramentas automáticas que utilizam, mas às vezes você quer fazer alguma coisa muito particular para a sua rede, que é de interesse seu, é um serviço seu, e você quer monitorar esse serviço, você pode fazer um script que busque essas informações para vocês, e notifique como tem ali algum erro. Você pode também pensar em coisas mais avançadas, como, por exemplo, monitorar o seu BGP, a sua tabela, o Looking Glass. Então, você pode pensar em fazer ali uma ferramenta que entra no Looking Glass e fica ali recebendo todas as rotas, ver se a sua rota mudou, se por acaso alguém roubou o seu prefixo, ou fez ali alguma mudança de caminho, teve ali algum vazamento de rotas, e gere um aviso para você. Porque, às vezes, quando a gente está pensando aqui na área de redes, na parte do BGP, a gente está propagando a nossa rota, mas a gente precisa entender como os outros recebem a nossa rota. E aí você tem uma questão do Looking Glass, que você pode ali fazer um script para automatizar a busca dentro do Looking Glass e te trazer todas essas informações, caso aconteça ali algum problema. E, inclusive, você pode também fazer ali scripts para colocar configurações de maneira automática. Então, é aquilo lá, você tem um script de Hardening, comprou ali um novo roteador, você já roda aquele script para colocar todas as medidas de segurança de maneira rápida, você não precisa ficar ali setando tudo manualmente. E por que a gente recomenda Python? Porque Python tem muita coisa para a área de redes. Ele é bem fácil para começar a utilização, para você trabalhar, inclusive tem tutoriais para crianças, alianças de que você possa aprender programação com Python. E você pode fazer muita coisa com poucas linhas de código. Por quê? Porque ela é uma linguagem de alto nível. Então, ela facilita muitas coisas para você. E ela tem também ali uma sintaxe bem simples. Muitas das funções que a gente vai comentar vêm das palavras originárias do inglês, então basta ali você entender um pouquinho de inglês, você vai entender que a função tem o mesmo significado do que a palavra em inglês. Então, ela tem uma sintaxe simples de ser utilizada. Então, por isso que a gente recomenda utilizar ali o Python. Ali faz bastante coisa, é bem fácil. Tem outras linguagens de programação que também são boas e bem utilizadas aí na área de redes, mas às vezes ali tem uma complexidade um pouquinho maior, gera ali muitas linhas de código e você precisa saber mais coisas do que o Python. Então, como eu estava falando, o Python é uma linguagem de alto nível. Então, teoricamente, ele é uma caixinha preta, ele tem ali o seu interpretador e com essa caixinha preta você pode dar um comando e ele vai trabalhar esse comando dentro do sistema operacional. Então, você não precisa saber tudo o que acontece no sistema operacional. Não precisa saber sobre periféricos, como ali acessar ali os sockets, tudo, de maneira tão ali dentro do hardware, tão dentro ali do sistema operacional. Por quê? Porque ele adiciona uma camada que ele pega toda essa complexidade para você e ele faz. E ele deixa isso aí bem simples. Ele é multiplataforma, ou seja, ali você vai poder rodar o seu mesmo código, seja no Linux, no Mac, seja ali no Windows, é o mesmo código, porque ele tem ali o interpretador. Ele tem ali uma grande comunidade de desenvolvedores e isso é muito importante na hora que a gente escolhe uma linguagem, porque a gente tem a quem recorrer. Então, tem muitos fóruns, tem muito conteúdo que vocês podem utilizar para melhorar os seus códigos. E tem um monte de ferramentas. Por quê? Porque muita gente já trabalha com Python. Então, vocês vão achar fácil frameworks, bibliotecas, módulos que vocês podem utilizar no código de vocês, que eles já estão implementados e basta você só reutilizar. Então, só passando ali coisas que vocês podem utilizar para fazer com Python, dando umas ideias para vocês. Ele é muito utilizado na questão de website, na questão de você utilizar um framework Django. Então, grandes ferramentas já utilizam Python, como YouTube, Instagram, Spotify, Dropbox. Então, o Python não é só para coisas simples, ele faz coisas bem robustas, como essas aplicações que a gente está comentando agora. E também, a gente tem um projeto lá no NIC.br, de convidar professores para dar um tutorial para a comunidade brasileira, ele está todo em português. E a gente chamou, na semana passada, uma professora da USP, a professora Regina, para falar um pouco sobre computação quântica. E aí ela estava mostrando até, está com o link aí mostrando, que nessa questão da computação quântica, que você pode ali alugar uma máquina da IBM para fazer a utilização de um computador quântico, ele utiliza Python. Então, você pode ver aqui, a gente vai comentar aqui algumas coisas simples, mas quando você for evoluir, ele serve também para uma linguagem em um computador quântico. Tem muita coisa a ser desenvolvida e pode ser utilizado com Python. Deixando ali algumas dicas, para a gente começar, principalmente ali para os iniciantes, que isso daí, só para vocês terem uma noção, é muito difícil você aprender qualquer linguagem de programação se você não praticar. Então, quer aprender Python, precisa praticar, tem que desenvolver, tem que errar, você vai cometer erros, é normal, vai gerar ali algum bug, ali no seu código, você vai rodar depois um debugger, vai procurar esses erros e depois você vai corrigir, isso daí vai te incentivar. E precisa ler documentação. Inclusive, vocês estão vendo que eu estou falando de bibliotecas, frameworks, de códigos que já estão prontos, que podem ser utilizados, ele tem uma documentação de como você utilizar aquele código, como utilizar aquele framework já pronto. Então, você precisa ler a documentação para poder utilizar tudo aquilo que já foi feito por outra pessoa. Então, é muito importante você ter essa noção de que precisa saber inglês para poder achar essas documentações, precisa estudar para poder fazer a programação, não precisa ter medo de se arriscar, porque vai cometer erro, todo programador comete, mas assim, no momento que você consegue entender essa lógica de programação, isso vai facilitar muita coisa na sua vida na hora que você escrever os scripts de automatização. Então, vou começar aqui mostrando um pouquinho de lógica, de programação. Aí eu vou mostrar através de um joguinho, por isso que eu estou comentando aqui, Python é ensinado até para crianças. É um joguinho que ensina essa lógica, foi criado em 2008, chama Lightbot, que é para crianças ali acima de 4 anos, mas aqui tem a versão grátis, e a versão paga, mas que você encontra aí nessa URL que eu estou mostrando para vocês. Mas olha que interessante como que eles ensinam a programação ali, por exemplo, para uma criança, e como que você pode aprender, entender um pouco como que é essa lógica de programação. Então, para o joguinho, para mostrar para vocês, ele tem um robozinho, esse robozinho você tem que fazer ele andar até o quadradinho azul e acender a lâmpada. Essa é a tarefa do joguinho. E você tem que fazer isso através de instruções, que seria a mesma questão de codificar. Então, ali a gente tem os comandos, que é virar para um lado, virar para o outro, acender a lâmpada e andar para frente. E você tem ali o programa que você vai rodar no robozinho. E aí, você tem a missão de chegar no quadradinho azul e acender a lâmpada. Qual seria ali a sequência? Mandar ali para frente, para frente, virar, ir para frente, para frente, virar, ir para frente, para frente, acender a lâmpada. Na hora que você roda esse comando, o robozinho, ele anda, ele chega lá do outro lado, acende a lâmpada e você passa de nível. Até agora está simples, a gente está vendo ali um pequeno programinha. Só que, começa o quê? A gente entrar um pouquinho mais de conhecimento sobre lógica de programação. Como, por exemplo, a chamada de uma função, de um procedimento. Então, a gente tem ali o nosso programa, a gente tem todos aqueles comandos ali embaixo e você tem que acender todos aqueles quadradinhos azuis. e você vai perceber que não dá para a gente fazer isso tudo num campo ali que está lá escrito main, que vai ser o nosso programa principal. Se a gente quisesse colocar todos os comandos lá, ele não vai chegar até o final. Então, a gente precisa o quê? Colocar tarefas repetitivas numa função que vai ser chamada várias vezes. Então, para a gente entender, a gente tem essa chamada de funções aí que são P1 e P2 e se a gente rodasse o programinha inteiro, só lá no nosso programa main, ele chegaria até aquele quadradinho e pararia. Mas, na hora que a gente pega tarefas repetitivas e coloca dentro de uma função e chama elas várias vezes, a gente ganha o quê? Uma amplitude do que a gente pode fazer com o nosso robozinho. Então, olha, a gente pode fazer as chamadas de função. Então, eu estou pegando aquela tarefa repetitiva que é ir para frente, acender, ir para frente, acender, ir para frente, acender, ir para frente, acender e vou repetir ela no nosso código principal como P1 várias vezes. E aí, toda vez que ele vê esse P1, ele roda ali aquele PROC1 e depois ele vai para o próximo comando, que é o virar e depois ir para frente. Fazendo isso, nessas três chamadas de função do PROC1, o robozinho vai até o final e ele vai acender a lâmpada nos lugares certos. E aí, ele começa a ensinar coisas mais interessantes também, como, por exemplo, a questão de loop e recursão, que são todas essas ferramentas que a gente trabalha depois de programação que são básicas, mas que são muito importantes. Então, perceba que aqui ele até já limita que o programa principal, o main, você só tem um campo, um comando para dar. E ele manda você chamar o quê? Uma função. Só que perceba que o campo de função também é limitado. Então, você tem que se auto-chamar. então, como que seria? Então, você manda o programa rodando, P1, e você vai dar uma série de comandos e no final você manda ele rodar de novo o próprio P1. Então, assim, ele vai fazer isso, acendeu todas as luzinhas, no final ali você passa de fase. Então, a gente já está entendendo a questão dos loops e da recursão. E ele também ensina uma questão de condição nesse programinha, que é aquela questão que agora aparece um quadradinho verde. Então, ele está lá condicionando ali para fazer uma coisa só no verde. Então, é aquela tintinha ali que você tem de condicional. Você vai rodar ali o seu programa P1, lembrando lá da recursividade, mas você vai avisar para ele, se você estiver num quadradinho verde, você faz tal coisa. Então, é o nosso primeiro condicional. Então, mandando ele se pisar no verde, ele vira de lado e acende a lâmpada. E aí, depois que ele chegou lá no verde, ele vai tomar a atitude e ele vai depois completar a fase. Então, perceba que, assim, esse é o básico da gente entender ali um pouco de lógica de programação num programinha bem simples que crianças utilizam até para aprender. E aí, depois a gente vai mostrar um pouco de alguns comandos básicos, vai explicar essa questão do loop, recursão, para depois a gente entrar um pouco em automação de redes aqui. É claro que a gente não vai explicar a programação de redes aqui em duas horas para você ser ali um grande programador. A gente vai dar ali os passos para você começar a desenvolver alguma coisa, vai mostrar alguns cases interessantes que você pode desenvolver ali um script para conseguir fazer alguma coisa já na sua rede, para depois ali a gente poder ampliar os nossos estudos em Python e fazendo coisas mais interessantes. Então, falando um pouco ali de um setup para a gente programar em Python, lembrar que existem duas versões de Python, o Python 2 e o Python 3. O Python 2 foi uma versão mais antiga, ele foi lançado em 2000, em 2020 acabou ali o suporte a ele, a ideia é que todo mundo migre para o Python 3, mas ainda tem coisas rodando em Python 2. Então, o Python 3 surgiu ali em 2008 como uma versão nova do Python, inclusive como eles queriam desativar o Python antigo, não existe uma compatibilidade entre os dois. Então, o que está rodando em Python 2 não funciona ali em Python 3 de maneira direta, teria que utilizar ali algumas bibliotecas e módulos, até porque a diferença de sintaxe é muito grande, e do jeito que ele trabalha os dados também. Então, a gente vai trabalhar aqui depois mostrando as coisas com o Python 3, mas só para vocês saberem, porque tem muita coisa que ainda roda em Python 2 e tem sistemas aí que ainda estão com o Python 2 instalado, e vocês podem descobrir qual que é o Python que está instalado na máquina de vocês através desse comando de terminal, ver se é o Python 2, ver o Python 3, ver qual versão deles, porque tem 2.17, 3.17, você vai ter que ver qual que é a versão, se é a última versão, se é a mais estável, tem ali o site dos projetos, que você pode dar uma olhada em como fazer o download da versão mais, da última versão mais estável, tem tanto para Windows, para Mac, para Linux, essas coisas às vezes já vêm pré-instaladas, então mostrando ali até como que você pode verificar como também instalar, então pegando ali um exemplo de Linux com Debian, Fedora, como que você poderia fazer uma instalação caso não tivesse ali o Python instalado, mas a maioria dos sistemas operacionais já vem ali com Python, e depois ali pegando um ambiente para você desenvolver, existem vários ambientes que você pode utilizar, um que a gente gosta de utilizar é o PyCharm, é esse que a gente vai mostrar aqui para vocês, ele é bem simples, ele é voltado para o Python, mas existem outros como Visual Studio, Eclipse e assim por diante, e falando ali do PyCharm, que ele é dedicado para Python, ele tem duas versões que é a Community, que ela é aberta, é open source, e a Professional, a Professional que é paga, a gente vai trabalhar com a Community que ela é gratuita, e você pode baixar ela tanto para Linux, Windows, Mac, para fazer ali os programas. Agora eu vou passar a palavra para os meus colegas, vou passar para o Anderson, ele vai mostrar um pouco ali da questão do como funcionam as variáveis de Python, como a gente vai fazer. Então agora a gente começa a parte do tutorial que é mão na massa, então a gente vai começar a fazer as configurações e os comandos com vocês aí, mostrando um pouquinho como vocês podem utilizar um pouco de Python. Então vou parar aqui o compartilhamento e vou passar a palavra para os meus colegas de equipe. Então pessoal, boa tarde, eu me chamo Anderson e a gente preparou para vocês algo aqui que vai ser talvez para quem já trabalha com programação, quem já sabe um pouquinho de Python, até quem já estudou linguagem de programação vai achar bem básico agora no início e esse é o intuito mesmo, é mostrar lá do início e a gente ir construindo esse conhecimento aqui até a gente falar um pouquinho sobre bibliotecas um pouco mais avançadas, que dá para fazer essa integração e consultar dados em equipamentos de rede. Então, a gente vai começar fazendo isso daqui, certo? E para aqueles que já estudaram programação, que já estudaram um pouquinho sobre lógica de programação, geralmente quando a gente está, a gente vai aprender, a gente está na faculdade, a gente está ali no curso técnico ou está aprendendo por conta própria, a gente pensa logo a primeira coisa, a coisa mais básica é quando a gente começa a falar sobre variáveis, né? Que o que é uma variável, como utilizar uma variável, eu preciso declarar um tipo e isso varia um pouquinho, não é tão diferente, mas varia de um pouquinho um pouco, dependendo da linguagem que você está utilizando. E no Python, a gente vai ver que ele é bem intuitivo esse uso aí das variáveis, certo? E essa variável é aquilo que vai identificar ali um valor que foi armazenado na memória. Então, será o local onde a gente vai indicar ali para a máquina que ela precisa gravar um valor e em alguns determinados momentos eu preciso ler esse valor, tá? Então, ele vai ficar ali, vai ser definido por a gente e a gente vai utilizar isso daí como a gente quer, tá? Outra coisa que eu queria só comentar é o fato, né, que os profissionais de redes, quando a gente estava na faculdade ou aprendendo, tinha aquela diferenciação ali de, eu vou para a área de redes, então, não preciso saber programar, não, eu sou programador, então, eu não preciso saber nada de redes, eu acho que isso já mudou um pouquinho e a gente vê que um profissional bem qualificado de redes, ele tem que saber sim, pelo menos o mínimo ali de programação, tem que saber o mínimo de desenvolvimento para fazer aquilo que o Eduardo está falando, tá? Preciso automatizar algumas coisinhas, então, eu vou criar um script para que ele me ajude nas minhas tarefas diárias e por onde a gente começa, falando lá das variáveis, né, então, a gente vai escolher uma determinada linguagem, no nosso caso aqui, a gente escolheu Python, tá? E quando a gente está aprendendo lá, essa aqui é a interface aqui do PyCharm, tá? Ela é bem intuitiva de uso, eu já deixei ela aqui prontinha para a gente e o que que a gente vê, qual é o primeiro programa que a gente aprende? É o tal do Hello World, né? Então, como é que a gente faz isso em Python, tá? Então, no Python, eu vou colocar lá o print, essa é a maneira mais fácil, tá? Só que aqui, olha, eu vou colocar o I love IPv6, isso aqui, ó, eu amo IPv6, tá? Como é que a gente roda isso daqui? A gente pode vir aqui e ele já vai me dar a saída aqui, ó. Só que vejam que nesse caso aqui, eu não utilizei ainda nenhuma variável, né? Então, como é que eu crio uma variável aqui no Python, tá? Então, eu vou escrever uma variável, vou chamar ela de message, message, e vou dizer que eu já vou separar ela aqui para que eu saiba que ela é do tipo string, no meu caso aqui, só para o nosso exemplo, tá? e aqui eu vou colocar o eu preciso implantar IPv6. E agora aqui, em vez de eu passar o texto literalmente aqui no meu print, eu só vou fazer aqui a minha mensagem e vou dar um print aqui nela, tá? E depois que eu rodar aqui, a gente vai ver. Então, o que eu acabei de fazer? Eu acabei de definir aqui uma variável, tá? E eu atribuí ela um determinado dado. E o Python, ele é inteligente a um nível que você não precisa declarar. No caso, eu coloquei que aqui, eu defini ela aqui, mas está no nome dela, tá? Mas eu não defini um tipo para ela, né? Eu não falei que ela é do tipo int, eu não falei que ela é do tipo float, não falei que ela é do tipo booleano, né? Que traz ela ali um valor de positivo ou falso. Eu apenas atribuí um valor para ela e a linguagem de programação, o Python, conseguiu identificar que ela é do tipo string, né? Ou seja, ali tem vários chars, tem várias variáveis ali do tipo char. Então, o Python, ele também já facilita para a gente nesse sentido. A gente vai ver que em alguns momentos é preciso que a gente faça algumas conversões ali, tá? Mas, o Python, ele já facilita isso daí para a gente. Então, eu posso definir aqui, por exemplo, um número, eu só vou deixar int aqui, tá? E eu vou dar aqui um valor para ele, 20. Então, o Python aqui, ele já consegue identificar que essa aqui vai ser uma variável do tipo inteiro, ou seja, vai ser um número sem casa decimal, vai ser um número inteiro. Depois, eu posso criar um número 2, por exemplo, ou um número float, aqui, Deixa eu só colocar o F aqui, tá? E esse aqui, eu vou dizer que ele tem 20.5, certo? E por último, eu posso declarar aqui um boolean, né? Um número do tipo bool, aqui, número bool. Tá? E eu vou dar valor para ele de true, aqui, Tá? E lembrando que Python, ele é case sensitive, né? O que isso quer dizer? que variáveis, letras, maiúsculas e minúsculas, elas são importantes. Então, a gente precisa definir isso daí, ter cuidado com isso daí na hora dessa parte aí da programação. E depois, eu só mando imprimir tudo isso, tá? Do mesmo jeito que a gente fez aqui o print aqui, a gente vai fazer um print, e eu vou mandar imprimir aqui os meus números, né? Número int, um outro print aqui, vai ser o... número F, dois cliques aqui, e por último, ó, o P maiúsculo ali, já. E aqui vai ser o número boa aqui. Depois que eu mandar, deixa eu só subir isso aqui para ficar, eu mando aqui imprimir o programa e ele já imprime para a gente. Facinho, né? Básico. Não precisei me preocupar em definir aqui o tipo dessa variável, o Python, ele já consegue identificar isso daí para a gente e mandei imprimir. Só que isso aqui ainda está básico do básico, né? Eu estou definindo em código o valor daquela variável, o valor específico, tá? Só que a gente pode receber isso do usuário, a gente pode pedir para que o usuário coloque um valor para uma determinada variável. Como é que a gente faz isso aqui no Python, tá? Então, a gente vai usar o input, tá? Então, quando tem aqui o input, o usuário precisa digitar alguma coisa, tá? E a gente poderia colocar o input aqui, colocar uma mensagem aqui, por exemplo, digite o seu prefixo, certo? Deixaria dois pontinhos aqui, e em seguida o usuário iria precisar, quando a gente rodasse esse programa, o usuário iria precisar digitar aqui. Só que da maneira, tá? Que a gente, que eu estou fazendo aqui, eu não estou salvando essa saída ainda, eu não estou alocando ela a uma variável específica. Então, eu colocaria aqui o mensagem, tá? E falaria que agora esse valor específico que vai ser digitado ali pelo meu usuário, vai ser salvo nesse, nessa variável chamada mensagem. Depois, eu só mando ele imprimir a mensagem, certo? Da mesma maneira que a gente já fez ali com as outras variáveis, e agora eu vou rodar isso aqui. Então, ele já me pediu aqui embaixo, aqui no campo onde a gente consegue ver a saída, digita o seu prefixo. Então, a gente vai ter o 2001 2.db8 2.2. barra 32, tá? Só que aqui na mensagem, se eu mandasse imprimir da maneira que está aqui, deixa eu só dar um stop rerun, o que que a gente ia fazer? No caso, ele só iria imprimir a mensagem, mas a gente pode colocar alguma coisa como aqui, assim, o seu prefixo é, tá? E aqui eu separaria por uma vírgula, tá, gente? então, na hora que eu estivesse rodando aqui o nosso programinha neste momento, ele iria pedir para eu digitar o meu prefixo, então, 2001 DB8, 2.2.2.32, daria um enter, e ele já traria para mim a mensagemzinha que concatenando, né, junto ao texto que eu coloquei, mais o valor que o usuário digitou e foi salvo aqui na mensagem aqui, tá? Então, essa aqui é uma das possibilidades que a gente vem, lembrando, a gente está construindo aqui o conhecimento, está falando lá das mensagens, tá? Ainda, o que é uma variável, como atribuir um determinado valor à variável, e a gente pode fazer o, no caso aqui, pessoal, a questão lá do, quando a gente está falando aqui sobre essa questão do input, pedir para o usuário digitar alguma coisa, algumas vezes, a gente precisa definir exatamente o que que a gente quer que aquele dado, ele seja, por exemplo, digita um prefixo IPV6, nesse caso aqui, ele iria me digitar ali, como eu salvaria esse valor? Eu seria armazenado em um string, ali seria alguma coisa, mas eu já salvaria ali em binário, em hexadecimal, qual é o tipo de valor, qual é o tipo de dado ali? Será que eu vou precisar fazer alguma conversão nisso daí? Então, a gente também pode forçar que uma determinada variável, ela assuma um determinado tipo, como por exemplo, eu vou criar uma variável aqui, vou chamar ela de número, vou dizer que ela vai receber um input e vou colocar uma mensagenzinha aqui, o digite um número, da maneira que está aqui, eu vou criar outra, esse vai ser o número 1, a gente vai ter o número 2, input, digite outro número, e agora eu vou dar um print, olha o P maiúsculo ali, na verdade eu vou criar uma outra variável chamada soma, e vou dizer que a soma vai ser número 1 mais número 2, em seguida eu vou mandar imprimir isso daqui, então a gente vem aqui no print e dá um print soma, deixa eu só apagar isso aqui que tem aqui para cima, o que vocês acham que vai acontecer aqui? ele vai fazer a soma, o que está acontecendo, então quando eu clicar aqui no run, ele pediu para digitar um número, até aí tudo bem, vou digitar 10, na verdade 5, dei um enter, digite outro número, não coloquei dois pontos ali no final, também não dei um espaço aqui, vou colocar 6, vou dar um enter, e ele me juntou aqui, ele não fez a soma, ele identificou que aqueles dois, aquelas duas entradas eram a entrada em, era um char, era uma string, e quando eu fiz aqui a soma, o Python, ele concatenou, ele juntou aquelas duas strings e exibiu aqui no final, como se fosse um, o 5, 6, mas a gente sabe que como eu quero fazer uma soma, então ele teria que fazer o 5 mais 6, então eu preciso forçar aqui para que esse input ele seja salvo no tipo de variável, no tipo que eu quero, então a gente pode colocar aqui, nesse caso aqui, falar que aqui vai ser, ele vai salvar isso aqui em um inteiro, então, que é um tipo que não tem valor decimal, então, int, tá, fazendo essa pequena mudança, eu já consigo, na hora que eu rodar novamente aqui o programa, ele pediu para eu digitar o número, eu vou voltar a digitar o 5, em seguida, eu vou digitar o 6, e agora, ele me trouxe a soma, né, então, porque o Python, ele precisou que a gente declarasse especificamente qual era o tipo que eu queria que ele armazenasse aquelas informações aqui, que foram digitadas pelo usuário, então, da mesma maneira que a gente fez isso aqui para o inteiro, se eu quero alguma coisa que que precise ter casa decimal, então, a gente tem que modificar aqui também para ele receber um float, por exemplo, né, então, se eu preciso ter aqui uma casa decimal, então, a gente precisa fazer, dizer agora que a gente vai estar recebendo e aquele valor que vai ser recebido vai ser do tipo float, então, a partir de agora, a gente consegue lá o 10.3 mais o 10.2 na hora que eu fizer aqui a soma, ele vai trazer para mim ali agora o 20.5, ou seja, agora, ele identificou que é um float e fez a soma tudo certinho lá como ele deveria fazer, tá, então, a gente precisa aprender sobre tipo de variáveis, como declara variável e esse geralmente é o primeiro passo quando a gente está aprendendo programação, né, básico aí para quem já está na área há algum tempo, tá, e a gente pode seguir trabalhando aí com as questões das operações matemáticas, né, ou seja, uma soma, subtração, multiplicação, divisão, a gente tem ali já entrando um pouquinho mais avançado a exponenciação, a gente já pode, então tudo isso dá para fazer aqui também com o Python, tá, a gente acabou de ver aqui a soma, né, então você precisa de uma variável, quando a gente recebe esse valor, você precisa dizer exatamente qual é o tipo de variável, ou eu simplesmente eu posso entregar aqui o valor, né, já coloco aqui 10 e aqui 15, então, nesse caso aqui o Python já conseguiria identificar que esse aqui é um valor do tipo inteiro, mas outro valor do tipo inteiro aqui e a soma ele já me daria aqui a soma, então eu não precisei falar para o Python que esse aqui era um valor do tipo inteiro, e se eu colocar um ponto aqui, então ele já vai, ele já vai entender que eu estou fazendo a soma de um valor que tem, que é o float com o inteiro, então nesse caso aqui ele precisa utilizar o inteiro, então ele mantém ali, deixa eu colocar só um aqui mesmo, tá, ele já faz essa soma para mim, como é que eu faço uma subtração? É só trocar aqui o sinal do mais, colocar um menos, tá, que o Python faz isso daí para a gente também, sem nenhum problema, não é algo novo, é algo que vocês já estão acostumados, tá, uma multiplicação, aí aqui, geralmente, nas linguagens de programação, a gente não vai utilizar o sinal do x, né, que em português a gente chama de vezes, então a gente não vai utilizar se a gente vai utilizar o asterisco aqui, tá, que indica aqui, no nosso caso, que a gente tem uma multiplicação acontecendo, então eu consigo fazer isso aqui, a divisão, a gente usa aqui a barrinha de dividir, então a gente consegue fazer isso daqui também com Python, e sem nenhum problema, então, multiplicação, divisão, tudo isso daí, o Python já faz isso para a gente e faz de maneira simples. Aí agora, crescendo um pouquinho aqui, nesse caminho aqui, de, que são variáveis, que são tipos de variáveis, como somar duas variáveis, como converter dados aí, que se você precisar converter os dados, a gente vai entrar, aí, o próximo passo, a gente já começaria a falar ali de estruturas condicionais, né, os if, else, daqui a pouco a gente entraria ali em algumas questões lá do while, for, faça isso daí, então a gente começa a evoluir aqui o nosso conhecimento, tá? Então, por exemplo, quando a gente está falando de estruturas condicionais, geralmente isso vem acompanhado ali de alguns símbolos que a gente vai fazer para comparar valores, né, esse valor é maior ou não de que o segundo valor digitado, esse, o valor digitado é igual a tal valor, e a gente consegue fazer isso aqui com o Python, sem nenhum problema, como aqui, por exemplo, vamos dizer que eu quisesse, vou criar uma variável chamada ping, tá? E aqui, no caso, eu vou receber do usuário qual foi o ping, digite o valor do ping. Simples. Aí, agora a gente vai fazer uma estrutura de condição, o famoso if else aí, tá? E aqui, a gente consegue fazer isso, tá? Então, por exemplo, se o ping for maior que um determinado valor, no caso aqui, a gente pode colocar maior ou igual a 10, ele vai ter que fazer alguma coisa para mim. E vejam que quando eu dei um enter, ele não me trouxe aqui para o iniciozinho aqui da linha, porque aqui no Python, o Python, você precisa de identação, né? o local onde você começa a escrever seu código aqui, ele importa e importa muito, tá? Se tiver fora, ele vai identificar que ele não faz parte dessa condição aqui do if, né? Ou seja, é um novo comando que está iniciando aqui no início da linha, tá? Então, aqui, a gente vai fazer essa primeira comparação aqui. O ping digitado, o valor do ping aqui, no caso aqui, está faltando eu colocar float. Não, eu vou deixar em int mesmo. Vou dizer que esse valor aqui é do tipo inteiro, tá? Se o ping for maior que 10, a gente vai pedir para o programa executar uma determinada coisa, tá? Ou ele vai imprimir, ou ele pode chamar uma função, que daqui a pouquinho a gente vê isso daí acontecendo, tá? Mas se o ping for maior que 10, a gente vai, no nosso caso aqui, a gente só vai fazer um print mesmo. e eu vou dizer que é um print alto. O ping aqui, a latência do meu ping foi alta, né? Então, deixa eu colocar alta aqui, tá? E eu vou mandar ele em falta dos pontos. Falta dos pontos. Tá? Tá? Então, aqui, a gente, a primeira coisa, então, eu vou clicar aqui, ele vai pedir para eu digitar aqui o meu ping, eu vou colocar 20, ele entrou aqui na primeira condição, porque no meu caso aqui, o ping foi maior ou igual a 10. No caso, ele foi maior que 10. Mas o que que acontece se eu colocasse um ping 5 aqui? Nada, porque eu ainda não dei essa condição aqui, então, o programa ainda não sabe o que fazer com isso daí, que seria aqui os nossos if else, né? Se não for maior que 10, testa uma outra condição, tá? Então, a gente pode fazer isso daqui como se o... Aqui, ó. Se o ping for maior que 5, ele vai fazer alguma coisa, tá? Então, a gente vai fazer aqui um print, e a gente vai escrever uma mensagenzinha aqui, tá? A gente vai dizer que esse tipo, se isso acontecer, a latência foi média, tá? E por último, a gente finaliza aqui com o else, ou seja, se ele for menor de que 5, eu vou dizer que o... que aqui foi... foi baixo, tá? Deixa eu colocar os dois pontos aqui. Então, a gente tem isso daí. e agora, o que acontece quando eu chamar aqui... o... Vamos rodar aqui novamente. Então, a gente digitou 10. Deixa eu só parar aqui e começar de novo. Vou digitar aqui o 10. Ele já identificou que é alta, que ele caiu aqui nessa minha primeira opção. Vou rodar aqui de novo. Coloquei um 7. Dei um Enter. Ele caiu na segunda aqui, que é o Média. E por último, se eu rodar aqui de novo o programa, coloquei um 2. Ele vai dizer que é baixo. Então, a gente entrou nessa questão aí dos comparadores. Aí, passando agora, o próximo passo era a gente aprender ali um pouquinho agora sobre estrutura de repetições. Então, a gente vai avançando agora no conhecimento. E quando eu precisar repetir alguma coisa, eu preciso escrever isso novamente várias vezes dentro do meu código? Ou eu tenho algumas maneiras que me ajudam a fazer isso daí? Então, eu vou passar aqui para o Lucas, que ele vai comentar com vocês agora um pouquinho sobre isso daí. Bom, boa tarde aí, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Na verdade, a gente vai falar, antes de falar das estruturas aí de repetição, que ajuda bastante naqueles trabalhos repetitivos que aparecem durante nossas atividades em redes, a gente vai falar um pouquinho sobre as listas aí que o Python tem. Às vezes, você quer armazenar várias informações dentro de uma única variável. O Anderson mostrou aí, você colocando um número, um texto ali dentro da variável. Só que, às vezes, por exemplo, eu quero fazer uma variável chamada estados do Brasil. Tem 27 estados no Brasil. E eu quero armazenar tudo isso dentro de uma única variável. Não quero criar 27 variáveis ali. Até por uma questão de alocação de memória e tudo mais. A gente não vai chegar a estudar esse nível aqui em duas horas de tutorial. E dentro do Python, você tem quatro tipos de dados que te permitem colocar ali vários itens dentro de uma mesma variável. O primeiro são os list, que são listas se a gente for traduzir aí. Os tuples, que seriam as tuplas, que a gente também vai ver qual é a diferença de uma lista com uma tupla. Os sets e os dictionaries, que seriam os dicionários. Eu vou passar rapidamente cada uma. A gente vai fazer alguns testes aqui para ver como que cada uma dessas estruturas, elas se comportam. E depois a gente recomenda que quem quiser se aprofundar mais no assunto de programação, que busque a documentação do próprio Python. Tem bastante coisa, tem bastante curso voltado mais para a parte de Python, que seria interessante vocês se aprofundarem. Então, a primeira estrutura aqui seria a lista. Para não precisar ficar digitando, eu já deixei aqui no Ctrl-C. Então, como o Anderson falou, no Python ele é bem simples a questão de declaração de variáveis. Ele basicamente faz tudo para você automaticamente. Então, você não precisa falar para ele, isso é uma lista, isso não é. Você só digita a estrutura e ele já entende, ali ele já converte isso, é bonitinho. Então, aqui a gente tem uma lista, coloquei lista e X, que seriam localidades onde tem o XBR. Coloquei aqui São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Porto Alegre e Natal. Então, todas essas informações, elas estão armazenadas dentro da lista. No Python, as listas, elas são ordenadas, então esses itens, eles sempre estão aí nas mesmas posições. Elas são mutáveis, então eu posso alterar informações dentro dessa lista. E elas também permitem que eu coloque itens duplicados. Então, se eu quiser duplicar aqui em São Paulo, colocar duas vezes, ela vai aceitar isso. E se eu quiser exibir aqui essa lista dentro do Python, porque aqui ele está só no código. Se eu quiser mostrar isso na tela, eu vou usar a mesma estrutura ali do print, que o Anderson mostrou para vocês, e colocar aqui o nome da minha variável, list, underline e X. E executando, ele vai mostrar para mim a lista aqui embaixo. Se eu quiser mostrar apenas um item dentro da lista, as listas, elas são indexadas. Então, cada um desses itens aqui, eles têm um índice numérico. Começando do zero, então o primeiro item aqui em São Paulo seria o índice zero. E você vai somando aqui, então, o Rio de Janeiro é um, o dois é Fortaleza, o três é Porto Alegre e o quatro é Natal. Então, se eu quiser exibir a informação que está no índice dois, que olhando aqui a gente sabe que é Fortaleza, mas numa situação real, onde você tem um monte de dados aqui dentro, e pedir para ele executar, ele vai trazer aqui só a informação de Fortaleza. Então, você consegue buscar isso daí dentro das listas. Eu também consigo ver o tamanho de uma lista. Então, eu puxei várias informações ali dentro de um arquivo CSV ou um outro arquivo que eu puxei de logs, e eu quero ver ali dentro quantos itens eu tenho dentro daquele arquivo que ele puxou e converteu para uma lista. Eu posso usar aqui dentro do Python o método length, de length, em inglês, e a gente consegue ver. Então, se eu digitar... Oi? Para dar zoom, está pequenininho aí? Eu entendo, o pessoal da miopia também tem. Deixa eu puxar aqui. Vamos aumentar. Mudou muita coisa? Acho que não, né? Vou colocar 30. Aumentou? Acho que não. Deixa eu mudar aqui de novo. Não parece que ele está aumentando. Está melhor? Acho que agora ficou muito grande aqui, né? Guarda essa coisa que é. Não. Auto shift mais, ele também dá ruim. É auto shift mais. Auto shift mais. No Windows, pelo menos. Está bom, né? Ficou meio estourado agora. Está meio ruim de ver. Tá. Então, se eu quiser, voltando aqui, ver o tamanho de uma lista, né? Então, eu venho aqui, uso o método length. E exibo isso aqui. E ele mostra que essa lista, ela tem cinco itens, né? Então, seria os cinco localidades que tem aqui dentro da minha lista. O que mais que eu consigo fazer na lista? Eu consigo, por exemplo, usando um outro método aqui do Python, exibir ele de forma ordenada. Então, no caso, seria ordem alfabética aqui, né? Então, uso um sorted aqui e ele traz as informações, mesmo que a lista não esteja na ordem alfabética, ele traz para mim a ordem alfabética, começando aqui de Fortaleza, Natal, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. Eu também consigo, dentro de uma lista, alterar informações. Como eu falei, são mutáveis os dados que eu tenho aqui dentro. Então, por exemplo, São Paulo, ele está sem um acento aqui no São, né? Está São Paulo aqui. Eu posso atualizar isso bem facilmente. Então, eu preciso saber o índice que São Paulo está. Então, eu coloco aqui o CQ0 e mando para o Python qual que é a nova informação. E também peço para ele printar isso daqui para mim. Então, vamos executar. E aí, percebam que agora São Paulo está sendo exibido com o Tio. Então, não tem muito segredo aqui para mexer com listas, né? Se eu quiser remover alguma coisa dentro de uma lista, também é simples. Eu tenho aqui o método de remove. E aí, eu vou definir para ele o que eu quero remover. Nesse caso, eu quero remover São Paulo aqui. E aí, eu coloco para ele qual que é o índice de São Paulo dentro dessa lista. Aqui, 2x. Então, list e x e qual que é o índice de São Paulo. E se eu pedir agora para ele printar para mim, São Paulo saiu dentro da minha lista. Então, isso daqui é o mais básico de você fazer com uma lista. Você consegue ir mexendo, manipulando ela. Tem outras formas de você remover. Eu posso usar, por exemplo, aqui. Eu quero limpar uma lista. Eu já usei os dados dentro dela. Eu posso usar a função de clear aqui. E se eu exibir essa lista agora. Ela vai estar... Ela vai estar vazia. Não tem mais nada dentro da lista. Então, esse daqui é o básico de lista. Dá para você fazer muito mais coisa. Mas, pelo tempo, a gente não tem como mostrar tudo isso. Como eu falei, existe uma outra forma de você armazenar outras informações. Várias informações de uma variável, que seriam as tuplas. E qual que é a diferença de uma tupla para uma lista? Então, vou pegar aqui uma que eu preparei previamente. E a primeira coisa que vocês percebam é que eu tenho agora, ao invés de ter o colchetes, eu tenho os parênteses. E a tupla, diferente das listas, elas são imutáveis. Então, eu não consigo alterar dados aqui dentro. Eu consigo adicionar algumas informações usando aqui funções no Python, mas eu não consigo alterar, não consigo remover São Paulo daqui, Rio de Janeiro, como a gente fez ali no outro exemplo. Então, ela é basicamente para você armazenar dados que você não quer que seja alterado. Então, a lista é mais dinâmica do que a tupla. Então, se eu exibir ela aqui, vocês vão perceber que o Python vai exibir da mesma forma que a lista. Mas se eu tentar usar uma função de remove, nem existe essa função, mas eu vou tentar, só para a gente ver o erro que ele vai dar para a gente tentar remover aqui, São Paulo. Ele vai falar que não existe o atributo de remove, não tem como a gente remover informações aqui dentro da tupla. Então, para dados que você não quer que sejam alterados, dados que você quer que se mantenham estáticos ali, você pode usar aí a função da tupla. Uma outra forma de você armazenar dados também é os sets. O que são os sets? Vamos dar uma olhada aqui na carinha dos sets dentro do Python. E vocês vão perceber que parece muito uma lista, só que agora eu tenho chaves aqui. Os sets dentro do Python, eles já são também uma forma de armazenar várias informações, mas ele aceita informações duplicadas. Então, percebam que eu tenho São Paulo aqui no final e eu tenho São Paulo aqui no começo. e ele permite que eu faça isso, que eu deixo aqui. Na verdade, ele não permite, a gente vai ver que ele não permite, desculpa aí, dados duplicados. E os sets aqui, eles não são ordenados, então eu não tenho índice. O que isso quer dizer na prática? Vamos dar uma olhada aqui. Se eu printar a variável sete, ele vai me trazer os dados aqui. São Paulo, Porto Alegre, Fortaleza, Natal e Rio de Janeiro. Percebam que está fora de ordem, né? São Paulo está certo, Porto Alegre estava aqui, nesse índice não está mais, está no começo. Então, ele não guarda a ordem que os itens estão dentro dele. Se eu exibir de novo, executar o código de novo, vocês vão ver que mudou novamente a posição. Então, o sets, ele não armazena o índice aqui das informações. E para que eu usaria ele? Percebam o seguinte, né? São Paulo, quando eu coloquei no código São Paulo duas vezes aqui, na hora que eu exibo, ele só exibe São Paulo uma única vez. Então, para o Python, ele já entende que isso se trata aqui de um dado do tipo set, por conta aqui da Chaves, e ele exclui dados duplicados. Qual que seria uma função real para isso? Então, digamos que eu puxei ali uma lista de dados de algum lugar, seria essa lista aqui, que tem São Paulo duas vezes, e eu quero sanitizar essas informações, eu quero tirar coisas que estão duplicadas. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar essa lista e transformar ela num set. Então, eu vou pegar aqui a lista do ix, usando a função set e armazenar numa nova variável. E aí, uma vez que eu fazer o print aqui, dessa nova variável, eu vou printar as duas informações, tanto em forma de lista, quanto na forma de sets. Na lista, São Paulo aparece duas vezes, e na forma aqui do set, São Paulo só aparece uma vez. Então, para você limpar dados, é uma forma interessante aí você usando essa função do set. A última forma que a gente tem no Python seriam os dicionários. O dicionário, ele parece muito, quem já mexeu aí com JSON ou alguns bancos de dados, ele tem essa carinha aqui que tem as chaves. Então, eu tenho aqui o nome da minha variável e eu armazeno o par de informações. Então, eu tenho aqui estado e o dado que está dentro do estado, participantes, o dado de participantes e o ano, o ano que eu estou colocando essas informações. Então, eu tenho o meia variável ix São Paulo, ela está no estado de São Paulo, tem 2.795 participantes e o ano que eu estou guardando essa informação é 2024. E aí, quando eu exibo isso aqui dentro do Python, ele traz para mim essas informações. Então, quando eu preciso armazenar muita coisa, e aí eu quero separar aqui com categorias, o formato aqui de dicionário é interessante de você utilizar. Ele também permite que você mude informações. Então, eu quero colocar agora um item de contatos, porque não tem o contato aqui do ix, se eu quiser entrar em contato. Então, eu coloco aqui a minha variável que eu quero alterar, qual o item que eu vou adicionar e qual que vai ser o valor desse item. Então, se eu agora fazer o print antes de adicionar essa informação e depois, agora eu tenho aqui em cima antes da alteração e aqui embaixo depois da alteração. Então, eu consigo ir atualizando também as informações dentro aqui do dicionário. Aqui, só dei uma pincelada nas opções. Dá para fazer muito mais coisa, tanto nas listas, nas tuplas aqui, nos sets e nos dicionários, mas aqui já é um começo, principalmente se você trabalha com muito dado de log, muito dado de monitoramento, é interessante você tentar manter o mais enxuto possível. Então, ao invés de criar um monte de variável, você usa uma variável apenas. Ok. Agora, eu vou falar rapidamente das duas estruturas aqui de repetição que a gente tem no Python. Uma seria o for e a outra seria o while. O for, ele é uma estrutura simples que a gente normalmente usa só para fazer contagem, fazer um contador aqui dentro do Python. Então, como que ele funciona? Deixa eu puxar aqui. O for, ele precisa que você passe para ele um número de controle, ou seja, quanto tempo ele que vai ficar girando ali dentro. E, com essa informação, você consegue controlar aqui a quantidade de loops que ele vai fazer. Então, aqui a gente tem uma variável chamada números. Eu vou armazenar um range, ou seja, uma sequência numérica aqui que vai de 0 a 6. E, usando a estrutura do for, eu quero que ele pegue essas informações da variável números, coloque em uma variável versão, e ele vai fazer o loop até que essa quantidade de números que eu tenho aqui, de dígitos aqui, seja verdadeira. Então, se a gente rodar o programa, ele deu um erro. E aí, é interessante a gente olhar para esse erro, que faz parte do dia a dia. Lembra que o Anderson falou, você tem os tipos int, os floats. E, se eu estou trabalhando com um número aqui, e eu estou querendo exibir ele, olha o que o Python fala, né? Você só consegue concatenar strings e não ints. Porque, se isso daqui é um número, ele é um número inteiro. Então, se eu tentar exibir ele junto com o texto, ele não vai funcionar. E como que eu agora converto isso daqui? Assim como o Anderson mostra para vocês, você vai colocar ele dentro aqui dos parênteses, e vamos converter ele para string. e aí, dessa vez, ele vai fazer o loop para a gente. Então, no primeiro loop, ele colocou o zero, porque é o primeiro número, e ele foi adicionando um número para cada loop que você gerou aqui. E aí, a gente fez o IPv0, IPv1, IPv2, IPv3, IPv4, IPv5, e aí ele acabou aqui, né? Bom, mas aqui está do zero ao seis. Sim, porque o zero, ele conta como um número. Então, ele fez seis vezes esse loop. A outra estrutura que a gente tem é o while. O while, ele também é muito parecido com o for. Ele é uma estrutura de repetição. Porém, o while, ele vai usar os comparadores, igual o Anderson mostrou para vocês ali, de maior, menor, igual. Então, ele sempre vai comparar um dado para ver se aquela informação é verdadeira. Se for verdadeira, ele gira um código. Para a gente ver um exemplo disso daqui funcionando, a gente vai usar esse scriptzinho aqui. Ficou meio ruim de ver aqui, porque está com zoom, né? Mas, basicamente, eu tenho aqui o meu while. Ele está verificando se uma variável chamada resposta está com sim. Se essa resposta for verdadeira, ele vai executar o código aqui, que é fazer um print loop junto com o contador. Aqui, como o Anderson mostrou, é para você somar mais um. E ele vai checar a resposta do usuário. Gostaria de rodar o loop novamente? Sim ou não? Se a resposta for sim, ele vai usar essa estrutura aqui do continue, que aí ele volta para o começo aqui do nosso programa. Então, vamos rodar esse programa? Antes, deixa eu só colocar aqui as informações iniciais de resposta e do contador. E aí, ele fez o primeiro loop, loop zero, né? Porque o nosso contador comissou em zero. E ele pergunta, você gostaria de rodar o loop? Lope, né? Está errado aqui. Loop novamente? Sim ou não? E aí, eu vou digitar aqui o sim. Se a resposta for sim, ele tem que voltar aqui para cima e continuar o programa. Então, eu vou digitar sim. Ele rodou novamente. Loop 1. Por que 1? Porque agora o contador, ele colocou mais 1. E ele vai colocando mais 1 a cada vez que eu fizesse o loop. Então, eu consigo controlar quantas vezes esse código está sendo rodado. Então, se eu tenho uma determinada tarefa, eu quero ver quanto tempo que essa tarefa demorou, quanto tempo que ela ficou ali girando dentro do servidor, você consegue fazer aqui dessa forma. Lembrando, como o Anderson falou, né? O Python, ele é case-sensitive. Então, percebam que eu coloquei um S maiúsculo aqui. E se eu colocar um S minúsculo na resposta? Ele vai travar. Travar não. Ele acabou com o programa porque ele está esperando um S maiúsculo para ele continuar. Então, eu teria que, de alguma forma, fazer ele aceitar um maiúsculo, um minúsculo. Então, basicamente, é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Aí, como você trabalha com listas, como você trabalha aí com as estruturas de repetição. Como eu falei, tem muito mais coisa que a gente poderia ver aqui dentro, mas, por conta do tempo, a gente deixou da maneira mais enxuta aí. E agora, a gente vai ver uma parte aí de automação de algumas funções de rede com o Tiago. Boa tarde, pessoal. Todos bem? A gente viu aqui o básico do Python. Isso é importante para quem está aprendendo ou quem nunca mexeu com programação, porque vai te dar a base daquilo que você precisa. Então, o que seja lá, o que você for precisar. Agora, a pergunta é, tá, como que eu uso isso na prática do meu dia a dia? Se eu sou um operador de redes, se eu configuro roteadores, o que saber Python vai agregar no meu dia a dia, no meu trabalho? A grande vantagem da gente saber programação é você conseguir automatizar alguns processos que você tem dentro lá da sua rede. Então, para fazer isso, se você quisesse escrever tudo em Python do zero, ia dar bastante trabalho. Então, qual que é uma das grandes vantagens que você tem quando você trabalha com as linguagens de programação? Você pode usar aquilo que já está feito por outras pessoas e que vai te poupar muito tempo na hora de você fazer algo que seja aí um código, seja algum processo de automação, porque justamente pessoas também têm o mesmo problema que você e fizeram soluções parecidas com aquilo que você precisa. Uma das bibliotecas que permite você ter acesso às funções de rede é o Skapai. Então, se você quer, por exemplo, fazer testes de conectividade, como é que eu faço um ping usando o Python? Você pode programar aquilo na mão ou você pode usar uma biblioteca que já está implementando lá a função de ping, que é o caso do Skapai. Então, aqui eu vou mostrar para vocês o básico do que daria para a gente fazer e depois mostrar também algumas ferramentas um pouco mais avançadas que podem ajudar vocês na parte de automação. Então, a gente tem aqui alguns programinhas feitos e vocês vão perceber que isso aqui não é o PyCharm. Ele é um pouquinho mais rústico, um pouquinho mais simples. Por quê? O PyCharm é pior? Não. É porque não precisa, mas não só isso. Quando a gente vai usar funções que precisam acessar coisas dentro do sistema operacional, como, por exemplo, no caso do ping, a gente precisa ter acesso à parte de socket, a gente precisa ter acesso, às vezes, a algumas respostas do sistema operacional, existe alguns bloqueios, algumas proteções, justamente para impedir que uma malware seja executada dessa forma. Então, por exemplo, imagina que você seja infectado por um bot. Então, o sistema operacional, ele naturalmente tem algumas travas para impedir que isso aconteça. Então, no caso de programas em Python que precisam acessar o socket do sistema operacional, você precisa ter permissão para fazer isso. E no caso do PyCharm, você não vai ter, a não ser que se execute como superusuário. Então, aqui, a gente vai executar como superusuário, mas dentro do próprio terminal. Então, a gente usou aqui uma biblioteca chamada Scapai. Essa biblioteca, ela já existe no Python 3? Se você só instalar o Python 3, não. Você vai precisar instalar essa biblioteca externamente. Como que eu posso fazer isso? Você pode ir no próprio projeto do Scapai, aqui, por exemplo, no documentação deles, e ver aqui como que a gente faz para fazer a instalação. Então, ele mostra aqui a compatibilidade, ele mostra como é que eu posso baixar aqui através do Git. Pode usar aqui o PIP para você instalar, o pacote do Scapai. E você escolhe aí qual é a melhor forma para você. Instalado essa biblioteca, você tem que importar isso no código que você vai utilizar. Para você importar uma biblioteca no Python, tem algumas formas de você importar. Então, nesse caso aqui, a gente está importando todas as coisas do Scapai, como Scapai, e aí eu não preciso, algumas coisas ele facilita para mim, mas eu consigo identificar aqui quais são as funções que estão usando a biblioteca do Scapai. Eu posso importar também de uma forma que eu não precise usar isso, mas eu acho melhor fazer desse jeito, porque você sabe de onde que você está puxando as funções que você está utilizando. E aí, qual é a função aqui que a gente vai usar? é a função SR1 do Scapai. E aí, o que essa função faz? O ideal é que a gente venha aqui na documentação e procure, na explicação aqui do Scapai, como que a gente usa aqui as funções de cada mecanismo que ele tem. Então, aqui você consegue fazer várias coisas, você pode montar um pacote do zero, você pode gerar aqui os TCP dump, você pode fazer trace route, você pode listar aqui os pacotes, e você tem lá a função aqui, SR, que é enviar e receber pacotes. Então, aqui no caso não é nem só o ping, você está enviando e recebendo pacotes genéricos usando o Python. Então, no caso aqui, a gente está usando o SR1, que vai fazer só aqui um pacote para o que a gente vai usar, que é enviar um pacote de ping. Então, ele está falando aqui no exemplo de como que eu usaria a função e é como a gente fez aqui a nossa implementação. Então, eu tenho aqui o SR1, executando aqui e convertendo aqui o meu endereço IP para o IP da biblioteca Scapai. Além disso, eu também estou convertendo aqui para um pacote ICMP para fazer o envio da mensagem. Eu não posso esquecer de trocar aqui pelo endereço que eu quero pingar. No caso, eu estou usando o laboratório aqui interno e eu tenho aqui um... uma implementação aqui, por exemplo, usando IPv6. Então, se eu quiser pingar aqui o 2001DB8 2.2.1, eu vou chamar aqui, então, a função IPv6 e colocar aqui o meu endereço IP. Então, vamos tentar executar esse programa e ver o que ele faz. Então, ele mandou aqui um pacote e recebeu um pacote. Fez ali o teste de conectividade ping usando somente Python. Beleza. O que mais eu posso fazer além disso? Eu posso ter uma descrição específica do que está acontecendo. Então, aqui a gente viu, eu mandei um pacote e recebi um pacote, mas que IP que foi esse? Que IP que eu recebi? Eu não sei, ele não me falou. Então, eu consigo acessar essas informações dentro do que o Skapai está fazendo. Então, aqui, eu estou fazendo aqui um teste de conectividade igual ao que a gente fez antes, só que agora eu consigo ver a resposta do que está acontecendo. Então, ele está falando, esse aqui é o meu endereço de origem, esse aqui é o meu endereço de destino. E se eu tiver uma resposta positiva, ele vai me dar isso. Se não tiver resposta, ele vai me mostrar que eu não consegui fazer o teste. Então, no caso aqui, eu vou fazer um teste agora em IPv4, para vocês verem que não tem diferença. vamos executar aqui o comando ping 2. Aí, ele fez aqui o teste de conectividade, ele mostra aqui que eu mandei o pacote, recebi uma resposta, e aqui ele me dá o endereço de destino e o endereço de origem desse ping. Então, eu consigo fazer ali, pegar informações do que está acontecendo, usando aqui o Skapai. Beleza, né? Fazer um ping, posso fazer um ping direto aqui no próprio sistema operacional, não preciso do Python para isso. O que eu posso fazer, então, que, de fato, pode me ajudar a automatizar, então, por exemplo, um teste de conectividade? Eu posso fazer esse ping várias vezes, posso deixar ele fazendo, de 5 em 5 minutos, faz esse teste. Beleza. Mas e se parar de pingar? Eu preciso ser notificado que parou de pingar. Então, o que eu posso fazer aqui? Uma coisa interessante que a gente consegue fazer é gerar alertas, usando o Python. E nesse caso aqui, a gente vai fazer um alerta simples, usando o Telegram. Então, o Telegram, você consegue gerar um bot para receber mensagens. Então, você, quando você cria um bot no Telegram, ele vai te dar lá o token e o ID do chat daquele bot. Você preenche aqui, no seu Python, gera uma mensagem que você quer enviar para o Telegram e você usa aqui essa API do Telegram, que é essa API Telegram.org e aí você coloca aqui o token do seu bot e o ID do seu chat com a mensagem que você quer enviar. na hora que você fizer isso, e você der aqui um get, usando a biblioteca requests, isso aqui já é inerente do Python mesmo, ele vai enviar para você esse alerta dentro do Telegram. Então, eu tenho aqui um bot programado, aliás, deixa eu só tirar aqui o compartilhamento rapidamente para poder mostrar isso aqui para vocês. Então, se eu executar aqui, a gente vai ver aqui no meu bot eu recebi ali o teste de alerta. E aí, só para vocês verem que não estou roubando, eu vou fazer isso aqui em tempo real, vou mandar gerar outro e aqui atrás recebo a notificação do Telegram. Então, dentro do Python, eu estou mandando uma mensagem que está chegando como alerta para mim no Telegram. O que eu posso fazer agora? Unificar os dois programas. Eu vou fazer um teste de ping e se parar de pingar por alguma razão, eu vou mandar um alerta aqui dentro do Telegram. Então, como é que eu posso fazer isso? Dessa forma aqui. Então, agora eu vou usar a biblioteca do Escapai para fazer o ping e aquele programa que a gente fez que envia um alerta para o Telegram. Então, aqui eu vou ter a mesma função de ping que a gente fez no começo, verificar se eu tive o ping certo ou não, se continuou pingando normal, a vida segue normalmente, se parou de pingar, o que eu posso fazer? eu posso mandar aqui o programa que manda o alerta para o Telegram. Então, aqui eu coloquei lá o código que manda aquela mensagem de alerta para o meu bot. Então, na hora que esse programa estiver executando, ele vai testar não conseguiu conectividade, ele vai mandar aqui para mim um alerta no Telegram falando, ó, parou de pingar, não tem mais conectividade. Então, se eu executar esse código aqui, no meu IP 10.0.0.1, que é o roteador, ele vai simplesmente falar que está pingando e não vai me mandar nenhum alerta. Então, aqui, no meu bot, não recebi nenhum alerta. Mas vamos pegar um IP, por exemplo, que não está respondendo. Por exemplo, aqui o o 10.0.0.3. Então, na hora que eu executar aqui, ele não vai conseguir fazer a conectividade com esse IP e aí ele vai me mandar um alerta, não teve resposta. Por quê? Porque ele me mandou, testou a conectividade, viu que não tinha conectividade, me gerou um alerta. então, isso aqui já é uma forma de automatizar aqui o monitoramento da minha rede. Só que ainda está incompleto. Por quê? Porque eu executo isso aqui, ele faz e o programa acaba. Eu preciso que esse monitoramento seja contínuo, porque eu não vou estar toda hora aqui executando. Então, quando a gente pensa em automação de redes, eu sempre quero fazer as coisas de forma que eu não precise ficar lá toda hora mexendo no programa. eu quero que as coisas sejam executadas de tempos em tempos e eu não precise me preocupar com isso a não ser que eu receba um alerta. O que eu posso fazer? Dentro do próprio Python, eu posso fazer um loop, que é o que a gente viu lá com o Lucas, posso deixar esse programa executando sempre. Fala assim, a cada cinco segundos executa lá o teste de conectividade. É uma possibilidade. Uma outra possibilidade é você combinar os recursos da programação com os recursos do seu sistema operacional. No caso aqui, eu estou com uma máquina Linux. A máquina Linux, ela tem um serviço chamado CronTab. Esse serviço de CronTab, ele automatiza alguns processos para mim. como assim? Ele executa aquele comando que eu quiser de tempos em tempos. Quanto tempo eu programo isso? Aí eu coloco aqui qual é a frequência que eu quero que esse código seja executado. Eu posso executar ele desde minuto a minuto até uma vez por mês se eu precisar. Então, aqui é justamente a frequência que eu coloco que esse código seja executado. então no caso aqui se eu quiser que ele seja executado a cada minuto a cada hora a cada dia do mês a cada mês e a cada dia aqui da semana eu posso executar ali o comando do do Python e executar lá o o programa que eu fiz ali no meu código. Então, se eu deixar isso aqui no crontab ele vai ficar executando todo minuto e verificando para mim se eu tenho a conectividade ou não. Então, eu posso escolher se eu quero deixar aquele programa executando no próprio Python ou se eu posso deixar isso no próprio sistema operacional executando de tempos em tempos. Em geral, é melhor você deixar isso para o sistema operacional administrar por quê? Você vê que eu já recebi um outro alerta aqui. Se a gente esperar mais um minutinho vai receber mais um alerta dizendo que foi executado de novo e não conseguiu a conectividade. Então, por quê? Se você executa um programa e ele fica rodando para sempre e de repente ele trava ele vai parar de funcionar. No caso do sistema operacional fazendo essa gestão só vai travar se o sistema todo travar. Porque se na execução der algum problema ele vai executar de novo da próxima vez. Então, deixando o sistema operacional gerenciar isso para você em geral é melhor dar menos dor de cabeça. Então, essa opção de você usar o Chrome para ficar executando o código de tempos em tempos é uma boa solução para você automatizar uma verificação uma atualização seja o que for aí você pode deixar recebemos mais uma resposta aqui depois de um minuto. Então, é uma das formas de você ter aí uma automatização da sua rede. Ok? E aí a última ferramenta que eu queria mostrar para vocês então, esse aqui é o laboratório que eu estou usando para mostrar para vocês. Então, eu tenho aqui uma máquina Linux que está conectada ali no roteadorzinho a gente fez o teste de ping nele a gente fez o teste da verificação e mandar o alerta por Telegram e eu vou agora usar uma ferramenta um pouco mais avançada que é o Netmico. Então, o Netmico ele é uma biblioteca em Python para fazer algumas configurações dentro do roteador. Então, ele tem algumas bibliotecas que ele consegue executar coisas dentro do roteador e consegue capturar essas informações também dentro do próprio Python. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês deixa eu só deixar capturado aqui Beleza. Então, estamos de volta aqui. Então, o Netmico é uma biblioteca que você também pode baixar ali no PIP ou você pode baixar no próprio GitHub deles e o objetivo deles é poder automatizar acessos a equipamentos de rede. Então, aqui eu tenho uma máquina lá que era um roteador Cisco, mas ele também tem suporte a outros tipos de equipamento. E aí, usando a biblioteca deles, eu consigo acessar aquele equipamento, inserir comandos dentro daquele roteador e salvar a configuração, fechar e encerrar o programa. No caso aqui, o que eu quero fazer? Eu quero fazer um backup daquele roteador. Então, eu quero ver tudo que está configurado naquele roteador, gerar um arquivo de texto com todas aquelas configurações e encerrar o programa. Sair da conexão e encerrar o programa. Então, primeiro, eu preciso das informações de acesso daquele roteador, que é o IP, é o login, é a senha. Então, eu preciso dessas informações para acessar o roteador. Aqui, eu estou dizendo que é um equipamento Cisco, então, isso aqui já tem dentro da própria biblioteca do Netmico, ele com, você especifica qual é o tipo de equipamento que você vai acessar, porque cada equipamento tem ali a sua linguagem. Então, aqui ele vai conectar dentro do equipamento, ele vai ver se ele consegue executar algum comando, vai dar lá o enable e vai executar dois comandos aqui, que é o showrun e o showversion. Então, ele vai pegar tudo isso que ele receber de feedback do showrunning e do showversion e gravar isso num arquivo chamado backup.txt. Então, é isso que ele vai fazer aqui depois. depois ele fecha a conexão, desconecta e encerra a execução do programa. Então, vamos ver como é que isso aqui funciona na prática. Então, eu tenho aqui o arquivo do backup Cisco, vamos executar ele aqui. Então, ele vai me pedir o IP, o IP dele é o 10.0.0.1. Usuário e senha o secret é o enable para você poder fazer as configurações lá dentro do roteador. E aí, a gente vai ver que ele me gerou aqui um arquivo de backup.txt. Vamos só colocar esse carinha aqui na frente para eu poder ver o que ele pegou. Então, aqui o arquivo backup.txt. Olha só, ele pegou todas as configurações que tinham lá naquele roteador. Então, ele pegou ali todo o backup que estava configurado dentro ali do meu equipamento Cisco. Então, usando isso aqui, eu consigo, por exemplo, automatizar o backup dos meus equipamentos. Eu coloco isso aqui no Chrome uma vez por dia. Vai lá, faz o backup, guarda isso num arquivo de texto. O Netmicro, ele é bem mais poderoso que isso. Eu posso, inclusive, fazer configurações, inserir comandos. Então, daria até para falar assim, tem equipamento zerado aqui, entra nele, coloca todas as configurações e sai. Ou vai lá, faz alteração tal e encerra. Eu já acho que o Netmicro é um pouco mais limitado para isso. Tem ferramentas melhores se você quer, de fato, automatizar a ponto de você fazer configurações ativas no roteador. Por quê? Porque você precisa ter uma boa gestão do que pode dar errado. Então, imagina que você está executando esse programa em Python e, de repente, cai o seu acesso à internet. O que vai acontecer? Ele vai conseguir voltar depois e voltar de onde ele estava executando e terminar os comandos? Então, tem que tomar um certo cuidado quando a gente pensa em automação, porque a gente muitas vezes pensa no melhor cenário, mas a gente não pensa no pior cenário. Então, assim, se der um comando e corromper aquele comando, o que acontece no roteador? A gente tem que se preocupar um pouco do que pode acontecer, porque pode ser um cenário meio catastrófico. Então, no caso aqui, o Netmicro é uma boa ferramenta para você olhar as configurações, fazer backups. se você quer automatizar as configurações e fazer atualizações em tempo real dos seus equipamentos, tem ferramentas que conseguem administrar isso melhor. Mas aí fica para outro tutorial, porque já entra aí em aspectos mais complicados. Tudo bem, gente? Ficou alguma dúvida aqui? Então, eu sei que foi meio que de zero a mil aqui que a gente começou com o básico de soma, subtração, termina com automatização de equipamentos usando Python, mas, no fundo, a base é a mesma. Sabendo bem como eu faço a lógica de programação, eu consigo olhar, por exemplo, um código de Netmicro e ver o que ele está fazendo. Eu consigo ver um exemplo de configuração de como é que eu posso usar aquela ferramenta que eu nunca usei na minha vida e entender o que ela está fazendo. Então, essa é a importância de você ter uma boa base de programação, porque aí você consegue pegar qualquer código que esteja disponível, qualquer biblioteca, e entender minimamente como que eu uso, o que ela faz e como é que eu posso usar isso na minha rede. Então, essa é a ideia aqui desse tutorial. Espero aí que tenha sido bom para vocês. E agora, eu coloco aí para o Eduardo fazer aí as palavras finais. Bom, pessoal, era o que a gente tinha para mostrar para vocês, tem outras ferramentas que dá para fazer automatização, Paramico, Netmicro, que engloba a questão da programação em Python. Aqui a gente não conseguiu mostrar tudo, como a gente disse, para você aprender programação, tem cursos aí que são semestrais, anuais, para você ter ali uma grande evolução nessa área. Aqui a gente deu uma lapidada no conhecimento que a gente espera que sirva para vocês como um começo, para vocês verem o que vocês podem produzir com Python e se incentivar a estudar um pouquinho mais. Se alguém tiver dúvidas, a gente está aqui também para responder. Se não, acho que é isso. Você quer comentar alguma coisa? Bom, estamos abertos a perguntas. Tem uma pergunta aqui do chat aqui do Zoom e ela vem do... Gente, eu perdi. Mas era perguntando se é aquela... Isso é, o do Marcel... Marcel Andrew Belisley. Ele está perguntando se dá para fazer a mesma coisa com o WhatsApp do que foi feito com o Telegram. Dá para fazer por WhatsApp, por e-mail, qualquer plataforma que disponibilize uma forma de você enviar uma mensagem para a plataforma, você pode fazer isso através do Python. É só você usar a API da forma que ele disponibiliza para você. É que no caso do WhatsApp é um pouco mais complicado porque você precisa ter um número lá de telefone e tudo, e no caso do Telegram não precisa. Você cria o bot lá e o bot ele é independente da sua conta, ele é independente do seu chat. Você só precisa do token e do ID dele. O WhatsApp é um pouquinho mais chato, você precisa ter algumas configurações, às vezes vai precisar usar um serviço pago para isso, por conta da questão da telefonia, mas dá para fazer sim. Obrigado por esse tutorial, eu gostei muito dele. gostaria de, talvez a próxima vez que vocês, o próximo passo seria usar a API. Então, seria tão fácil como o CLI, e talvez vocês possam começar a programar a sua rede independentemente dos diferentes provedores, usando aqueles que são comuns. Muito obrigada. Bom trabalho. Muito obrigado. Então, acho que agora a gente faz a pausa para o Coffee Break. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.